O que é astigmatismo? Há muita confusão de que o astigmatismo possa ser, e o pessoal tem uma confusão, há uma confusão muito comum com o estrabismo. Na verdade, o estrabismo é o desvio ocular, e o astigmatismo não tem nenhuma relação com isso. O astigmatismo, na verdade, é simplesmente um problema de grau, assim como a miopia e a hipermetropia. Então, nada mais, nada menos do que um problema refracional, um problema de grau, e nada mais que isso. Quais são os tipos de astigmatismo? Os astigmatismos, eles não têm uma classificação muito assim, informal, ou seja, não tem uma classificação que a gente acaba passando isso para o paciente de uma forma ou de outra. Do ponto de vista médico, os astigmatismos, eles podem ser regulares ou irregulares. E o que isso tem a ver na prática? Porque geralmente os astigmatismos regulares são aqueles mais comuns e aqueles não associados a doenças oculares. Já os astigmatismos irregulares são aqueles que estão associados a outras doenças oculares. Quais são as principais causas do astigmatismo? Geralmente, a gente já nasce com o astigmatismo. Então, a córnea de um bebê, ela já tem astigmatismo já durante os primeiros meses de vida. Isso é muito comum a gente observar num exame e na infância já. Então, quando a pessoa é astigmata, ou seja, ela é portadora do astigmatismo, geralmente isso vem desde os primeiros anos de vida. E geralmente, quando os astigmatismos são mais elevados, pode ter sim uma influência genética. Para aqueles astigmatismos mais leves, é simplesmente aleatório. Assim como a pessoa pode ter miopia, hipermetropia, ela vai ter algum nível de astigmatismo. E esse astigmatismo, ele pode estar, e geralmente ele vem associado à miopia ou à hipermetropia. Então, a pessoa pode ter o astigmatismo apenas, pode ter o astigmatismo associado à miopia ou à hipermetropia. Sim, o astigmatismo, ele pode acontecer em qualquer idade ou ser diagnosticado em qualquer idade. O que ocorre, geralmente, é que já durante a infância, já temos pré-determinado qual será o astigmatismo que levaremos para o longo da vida. É lógico que, numa avaliação por um ou por outro profissional, pode haver alguma mudança discreta num grau em relação ao outro. No entanto, o astigmatismo, ele já se determina na infância e assim permanece praticamente inalterado ao longo da vida. De modo que não tem uma idade que ele vai aparecer, um astigmatismo aos 40 ou 50, isso não. Geralmente, ele já é pré-determinado na primeira infância. Quais são os principais sintomas do astigmatismo? Quem tem astigmatismo, a maior queixa ou as principais queixas são borramento visual, espalhamento da luz, confusão das imagens. O astigmatismo, na verdade, ele leva a um espalhamento da imagem, como se fizesse uma imagem fantasma. E a queixa mais comum e mais pertinente do paciente astigmata é a dor de cabeça e o cansaço ao fim do dia. Então, é o paciente que chega relatando que, ao final do dia, tem borramento visual, dor ao redor dos olhos, dor de cabeça. Então, essas são as queixas, além do próprio borramento visual que o astigmatismo proporciona. Como eu já relatei, ele é um grau que tende a ser muito estável. E quando há uma piora importante ao longo da adolescência ou da vida adulta, deve ser procuradas patologias que poderiam estar associadas a esse aumento. Porque, de modo geral, o astigmatismo, ele não se eleva de modo significativo ao longo da vida, ou seja, é um grau estável. Então, quando há um aumento significativo e relevante, é importante que sejam feitos alguns exames junto ao oftalmologistas. E aí sim, exames complementares, como topografia computadorizada de córnea, por exemplo, para que se avalie e se há, associado a esse aumento, alguma patologia ocular, como ceratocone ou alguma doença na córnea, que possa estar colaborando para esse aumento que, geralmente, não é visto. Geralmente, por se tratar de uma questão inerente à genética e questões aleatórias do próprio nascimento, geralmente não há um fator de risco relevante, a não ser a questão genética para aqueles que têm familiares com altos graus de astigmatismo. Então, se você tem um familiar com alto grau de astigmatismo, geneticamente você pode ter esse como um fator de risco para que você venha também a ser portador de um astigmatismo mais elevado. No entanto, já que foi tomado esse assunto, existe uma patologia que induz muito astigmatismo, que essa sim, que é o ceratocone, que eu acredito ser hoje uma doença muito prevalente em nosso meio, principalmente que afeta adolescentes e adultos jovens. E o ceratocone, ele realmente vai induzir astigmatismos mais elevados e esse sim, o ceratocone, ele tem como causa o ato de coçar muitos olhos. Então, se a gente entender que coçar os olhos pode levar ao ceratocone, e aí sim o ceratocone vai induzir ao astigmatismo. Então, é importante que crianças e adultos jovens, adolescentes, evitem coçar os olhos, porque o ato é contínuo, muito recorrente, as pessoas têm muita alergia ocular, elas podem sim desenvolverem, aí sim, patologias corneanas, doenças oculares, que vão fazer com que o astigmatismo apareça com mais velocidade e também com mais potência de grau e com piora da visão progressiva. Geralmente, o astigmatismo, ele não está associado a nenhuma doença ocular. Já como relatado, ele é simplesmente um grau, assim como a miopia, assim como a hipermetropia. Então, não tem uma associação com patologias oculares. No entanto, uma forma atípica de astigmatismo, que é o astigmatismo irregular e, felizmente, muito mais rara e que tem um caráter progressivo, esse astigmatismo irregular, sim, pode estar associado ao ceratocone, que é uma doença corneana de prevalência significativa no nosso meio e que ele sim, o ceratocone, ele pode sim estar relacionado ao astigmatismo, aí sim como uma patologia ocular. Mas, de modo geral, o astigmatismo, ele vem de modo isolado e de forma benigna, sem nenhum dos pontos complicadores. O astigmatismo é uma doença com influência genética ou hereditária? Geralmente, assim como os graus de miopia e hipermetropia, os astigmatas ou quem tem o astigmatismo não teve nenhuma influência obrigatoriamente genética. E são graus aleatórios que vão se desenvolver já, alguns ao nascimento, os miopes aparecem na adolescência com o crescimento, então, geralmente, não há uma colaboração genética obrigatória. Mas naqueles graus mais elevados, assim como na miopia e na hipermetropia, aquelas famílias que têm histórico já de astigmatas com graus mais significativos, por exemplo, acima de 4 graus, aí sim pode ter uma influência genética. Como é feito o diagnóstico do astigmatismo? Através do exame oftalmológico, você vai ali no próprio exame, o exame cotidiano mesmo, você vai ter o seu diagnóstico de astigmatismo, assim como de outros graus. Então, é no exame oftalmológico de rotina que você tem esse diagnóstico. Quando se suspeita de alguma alteração, outra que pode estar associada ao astigmatismo, aí se complementa com exames como, por exemplo, a topografia de córnea. Mas, normalmente, no próprio exame oftalmológico ali de rotina, é feito o diagnóstico facilmente. Quais são os principais tratamentos para o astigmatismo? Então, a gente pode dividir o tratamento do astigmatismo em tratamentos com invasão, ou seja, cirúrgicos ou não cirúrgicos. Do ponto de vista mais simples, você pode corrigir o astigmatismo com as próprias lentes dos óculos. Então, acho que a grande maioria das pessoas tem a sua correção utilizando óculos. Há também a possibilidade de se corrigir com lentes de contato, ao contrário do que muitos pensam. O astigmatismo pode ser corrigido utilizando lentes de contato, aí sim gelatinosa ou rígidas, dependendo de cada caso. Existem também os tratamentos cirúrgicos para o astigmatismo, que aí seria cirurgia laser, através de correção cirúrgica laser, ou então, ainda mais tardiamente na vida, quando a pessoa for se submeter a uma cirurgia, por exemplo, de catarata, e ela for portadora também de astigmatismo, pode ser implantada uma lente intraocular da própria cirurgia de catarata com essa correção associada do astigmatismo. Então, ela já tem uma correção tanto do processo do tratamento da catarata e também uma correção do grau. Consequentemente, ela acaba conseguindo resolver esses dois problemas no mesmo ato cirúrgico. Mas, se pensando hoje também, do ponto de vista de correção, o mais corriqueiro e o mais simples que a gente vê são as correções a laser, que corrigem muito bem o astigmatismo, principalmente aqueles até 4 graus. Do ponto de vista dos astigmatismos comuns, não tem nada que a gente possa pensar em termos de prevenção, já que é uma coisa induzida do próprio organismo, da própria curvatura da córnea de cada pessoa, não existe nada que possa trazer prevenção até onde a gente sabe, do ponto de vista médico, até o momento. No entanto, em se tratando dos astigmatismos, aqueles que estão associados às patologias oculares, aí fica uma ressalva, já que alguns astigmatismos são induzidos por doenças oculares, e felizmente são a minoria deles, aí sim evitar, fica uma mensagem de que se evite coçar os olhos, principalmente nas crianças, adolescentes, porque o ato de coçar os olhos pode trazer problemas corneanos, como o ceratocone, e aí sim você tem uma indução progressiva de astigmatismos elevados, por conta da doença ocular. Então, se tem uma coisa que a gente possa pensar em prevenção, seria nessa questão de tratamento da alergia ocular, e evitar coçar os olhos, e procurar um oftalmologista quando tiver um quadro de alergia ocular, principalmente na faixa etária mais baixa. O astigmatismo tem cura? Bom, o astigmatismo, em se tratando de não ser uma patologia ocular, ou seja, não é uma doença ocular, o astigmatismo é simplesmente um grau, então a gente acaba não falando em cura. O que ocorre é que você pode sim ter soluções para o astigmatismo, como, por exemplo, as soluções cirúrgicas, onde você vai lá e, através de um procedimento cirúrgico, você tem a resolução do problema. Então, é mais no sentido da resolução do astigmatismo do que pensar numa cura, já que não se trata, assim, tanto de uma patologia ocular. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos, deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.